Fala pessoal, tudo bom? Olha só o que eu encontrei aqui Jogado no meio da estrada Olha só pessoal Eu estou ensinando o rapaz aqui a A fazer o meu serviço, né? E aí eu indiquei pra ele lá fazer a entrega E aqui o que temos Um outro trailer abandonado Não estava passando, viu ali Daí eu falei pra ele Não, para, para, vai lá Faz a entrega que eu vou ali filmar Desculpem se a imagem está um pouco estranha Tremida, se o som está esquisito Porque eu não trouxe a minha câmera Eu estou só com o celular E aí eu não consigo Qualquer tremidinha ele fica balançando a imagem E aí eu me informei um pouco Sobre esse negócio dos trailers abandonados aqui O que acontece? Quando não vale mais a pena documentar ele Porque não tem mais o dono morrer Ou alguma coisa assim Ou tem multa Ou simplesmente a reforma Não vale mais a pena O pessoal abandona Então eles trazem num lugar como esse aqui Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês É um lugar bem Bem ermo Onde tem só empresas Aqui não tem câmeras Não existem câmeras de vigilância por perto E aí o que eles fazem é isso Abandonam O negócio aqui Aqui como vocês podem ver Houve um incêndio Pelo jeito houve um incêndio do carro Talvez E aí tornou inviável Mas olha só como é que ele era Tem um sistema de freio e tudo aqui Tem até um suporte pra bicicleta Olha aí Deixa eu mostrar aqui por dentro Jesus amado Eu não sei Tem tudo aí Tem móveis Fogão Clarabóia não tem mais Tá só o buraco As partes derretidas Aqui a dinete Olha só Ainda tá inteira a dinete A mesinha aqui da frente Estofado Ainda tem né Ainda tá inteira Vou mostrar pra vocês os friosos aqui Não tá tão detonada né Mas é o mesmo sistema de fabricação do Turiscar Igualzinho Igualzinho Não tem o que pôr nem tirar E olha aí Os friosos Suspensão Tudo inteirinho A bolha de acrílico ó Aqui a janelinha né Tá inteirinha também Outra janela aqui atrás Também inteirinha Vamos ver se eu consigo mostrar embaixo Como é que ele tá A parte de baixo hein Tem até um pneu de Estepe ali ó Mostrar aqui de trás ó Telinha Como é que se chama isso aqui O plecaute Com certeza não é uma casa Isso aqui Já foi né Mas olha só Tem geladeira Tem fogão Tá tudo aí ó Tá tudo aí Se eu conseguisse Reformar um desse aqui Eu ia ficar muito feliz Mas infelizmente Não tem como Não dá pra pegar Não tem como documentar Porque não tem como Transferir pro meu nome É lixo pessoal Isso aqui Eles abandonam aqui Daqui a pouco passa a polícia Faz uma verificação Vê que é abandonado E recolhe E coloca num Eles mandam pra um lugar Que se chama Rotamayo É um lugar pra destruir Esse tipo de coisa aqui E isso custa caro pra destruir Não é barato É tipo um ferro velho Pra esse tipo de coisa Mas eles destroem tudo E reaproveitam todos os É tudo reciclado né E por esse motivo Custa assim tão caro E aí eles abandonam Abandonam isso aqui Pra não ter que pagar isso aí Tiram a placa Tiram Não sei o que que eles fazem Porque tem no meio de chassi aqui Olha só Tem todos os números aqui Eu não sei como funciona Esse negócio Realmente Mas Essa é a situação Infelizmente É só pra provocar A cobiça na gente Eu vou entrar Caramba meu Olha aí Ali é um aquecedor né Pro inverno Aqui é É um lugar que Faz muito frio Mas olha aí Os armarinhos Fogão Tem um pacote De macarrão velho Tem até banheiro Deixa eu ver se eu consigo Banheiro As toalhas penduradas Bom Alguém andou usando Isso aqui por um tempo Eu vou me escapar daqui Antes que apareça a polícia Diga que isso aqui é meu Que foi eu que botei Esse negócio aqui Tá É uma pena Mas Já era É isso aí pessoal Obrigado por terem assistido Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Aliás Se curtiram Deixa o like aí Inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito A gente de vez em quando Encontra alguma coisa interessante Pelo caminho E mostra aqui pra vocês Forte abraço pra vocês E até lá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau